Aí rapaziada, graças a Deus tá todo mundo bem? Fala copos Vambora, irmão Todo mundo bem, graças a Deus Aí rapaziada, ó Aconteceu com o carro Foi uma batida muito feia, mano Nem sei como que eu tô aqui, rapaziada Nem sei, mano, um papo Eu que tava no passageiro, nem... Eu mesmo teve um lembramento muito grande, minha família Que só Deus sabe Que eu que tava no passageiro, rapaziada O que aconteceu com o carro, minha família? Baby, this is what you came for Lightning strikes every time she moves And everybody's watching her But she's looking at you You